Pronto no dia, em silêncio e adoração, rogo a Deus pela salvação de todos os seres, de todos os seres, deste planeta. Senhor, Tua luz ilumina meu coração e guia meus passos para a redenção, rumo à nova vida, à nova terra. Jesus soa adiante e Teus raios semeiam a paz e a divina esperança. Senhor, faz chover, chuvas de amor, dimensão de graça. Senhor, faz chover, chuvas de amor, dimensão de graça. Do princípio. O alto do monte, em silêncio e adoração, rogo a Deus pela salvação de todos os seres, de todos os reinos, deste planeta. Senhor, Tua luz ilumina meu coração e guia meus passos para a redenção, rumo à nova vida, à nova terra. Jesus soa adiante e teus raios semeiam a paz e a divina esperança. Jesus soa adiante e teus raios semeiam a paz e a divina esperança. Senhor, vai chover, chuvas de amor, dimensão de graça. Jesus soa adiante e teus raios semeiam a paz e a divina esperança. Senhor, vai chover, chuvas de amor, dimensão de graça. Senhor, Senhor, vai chover, chuvas de amor, dimensão de graça. Senhor, Senhor, vai chover, chuvas de amor, dimensão de graça. Senhor, Senhor, vai chover, chuvas de amor, dimensão de graça. Senhor, sobre todos nós, sobre todos nós. Sobre todos nós Sobre todos nós Sobre todos nós Sobre toda a Amazônia 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 Ele vai chorar Ele vai chorar Chuvas de amor De bênçãos e graças Senhor, vai chorar Chuvas de amor De bênçãos e graças Sobre todos nós 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 Legenda Adriana Zanotto